Eu Parti O coração se distanciou e eu me escondi Eu passei por tua casa e não olhei pra ti Como tudo que é frágil se quebra Eu não aguentei passar por tantas quedas Tenha misericórdia Não tenho forças pra me levantar do chão Mas eu clamo pelo seu perdão Senhor Jesus Me acolhe Me abraça Me dá vestes novas com olhar de amor Me transforma Me edifica Tira o fardo pesado Me livra da dor Eu Parti Me afastei de ti Senhor Me contentei com as coisas que o mundo me proporcionou O coração se distanciou e eu me escondi Eu me escondi Eu passei por tua casa e não olhei pra ti Como tudo que é frágil se quebra Eu não aguentei passar por tantas quedas Tenha misericórdia Não tenho forças pra me levantar do chão Mas eu clamo pelo seu perdão Senhor Jesus Me acolhe Me abraça Me dá vestes novas com olhar de amor Senhor Jesus Me transforma Me transforma Me edifica Tira o fardo pesado Me livra da dor O que se quebrou Ele refaz E hoje E hoje sinto que não quero mais Andar por onde andei Me sinto limpo, louco, renovado Pelo Teu amor de Pai Me acolhe Me acolhe Me abraça Me dá vestes novas com olhar de amor Me transforma Me edifica Tira Tira o fardo pesado Tira o fardo pesado Me livra da dor Tira o fardo pesado Me livra da dor Me acolhe Me abraça Me abraça Me dá vestes novas com olhar de amor Me transforma Me acolhe Me acolhe Tira o fardo pesado Me livra da dor Me livra da dor Tira o fardo pesado Me Tira o fardo pesado Me